Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo é muito especial, é mais um episódio do nosso We Are Booked e eu estou aqui com a Marta e vamos fazer a minha prova de noiva. Eu sei que tinha falado inicialmente que seria eu fazer a minha própria maquilhagem no meu dia, no entanto a Marta irá maquilhar a minha mãe e a minha irmã e achámos sensato fazer uma prova para saber também como é que eu me iria sentir, ter alguém a maquilhar e também se no próprio dia eu sentir-me muito nervosa, tenho aqui o meu backup e estou em ótimas mãos. Portanto, tenho aqui a Marta comigo hoje, ela vai dar algumas dicas, alguns truques, mostrar-vos também quais foram os produtos que nós utilizámos e vamos começar, porque eu estou muito ansiosa, muito contente para fazer esta prova e para que vocês percebam um bocadinho a dinâmica, eu vou pedir à Marta que explique um bocadinho como é que foi este processo até chegarmos aqui, não é? Porque existiu todo um processo. Eu acho sempre super importante de falar com os noivos, perceber o que é que cada pessoa gosta, porque mais importante do que eu estar feliz com o trabalho, para mim também é assim, é extremamente importante que a pessoa que está a usar a maquilhagem se sinta confortável, se sinta bonita e muitas das vezes as preocupações que as noivas têm é sentirem-se elas mesmas, não se sentirem outra pessoa, não mudar a personalidade, não mudar completamente os traços do rosto. Por outro lado, há outras pessoas que querem ficar completamente diferentes, portanto, eu acho que é preciso percebermos um bocadinho o mood de cada pessoa nesse sentido. No nosso caso, nós fizemos então essa reunião e tivemos a falar um bocadinho de quais as pessoas que eram muito felizes, o que é que eu gosto, a nível de pele, etc. E depois a Marta foi alinhando também com base nesses meus objetivos para o dia, que eu acho que é super importante, como disseste, a nível de expectativas é super importante estarem alinhadas. Para fazermos aqui um bocadinho antes e depois. E também a base de inspiração e depois vocês vão poder ver, obviamente, se no dia foi isso mesmo que acabámos de fazer ou não. E houve alguma noiva que te marcou imenso, que tu te lembres de ser um look mais icónico, que tenhas feito, ou de ter uma situação caricata? Eu acho que todas as pessoas são especiais, sabe? Cada uma a sua maneira. Há noivas que depois acabam por me acompanhar durante muitos anos. Há pessoas das quais eu fiquei amiga até, sabe? Isso é super positivo. Eu sinto que tudo o que é assim, momentos que marcam a nossa vida, como por exemplo o casamento, quando começas a ter essa relação ou conheces pessoas nesta viagem, eu sinto mesmo que é isso, que se cria mesmo um laço e relações com as pessoas que estão connosco. É super giro de ver e acho que é mesmo uma benesse do vosso trabalho nesse sentido. Imagina, eu tenho noivas às vezes que maquilho-as no casamento, depois maquilho-as para os batizados dos filhos, maquilho-as nas festas de aniversário, sabe? Então acabo por acompanhar assim um bocadinho todo o processo. No meu caso, eu acho que o meu receio de ser maquilhada por alguém é exatamente isso, é eu não me sentir eu. E então, eu inicialmente estava com esse mindset de que, o quê? Ela deve maquilhar, não, acho que não vai fazer sentido. E depois foi super engraçado, e depois é aquelas coisas, a pessoa morre da língua, não é? Que realmente há certas situações em que tu tens que te permitir também... Até para aproveitar-se um momento como está. Exatamente, sim, sim, completamente. E por acaso gostei imenso que algumas pessoas tenham insistido comigo, mas não custa nada, tem uma prova, vê como é que te sentes. E às vezes é mesmo importante sair da zona de conforto para depois estarmos confortáveis no dia. Mas pronto, vamos ver como é que corre. Como é que eu me vou sentir? Pois também é difícil comer maquilho todos os dias. Claro. Já tenho certas coisas que gosto de fazer, mas já sabe, podem não se aplicares ano no dia. Mas imagina, a prova também serve precisamente para isso. Para tirar esse... Não quer dizer que eu te faça o look e que não possamos mudar nada. Claro. Quando fazemos o look, tu dizes, bom, gosto de ir lá no mais curto, mais comprido. A sombra é mais para cima, mais para baixo. Não quero a sombra é tão rosa, quero a sombra mais verde. E depois isso tudo são detalhes que dá para ajustar. Curiosamente, o que é que sentes que te pedem mais a nível de looks? Eu acho que as pessoas procuram-me muito para o registro de looks que eu mais mostro. Pronto, na net, não é? Cabe por ser aquilo que a pessoa vê como referência. Claro, acho que eu enquanto maquilhadora também. Tens que te identificar com o tipo de maquilhagem. Sim. A nível de noivas, imagina, eu gosto de maquilhagens naturais, luminosas, gosto de olhos rasgados. Ai, eu também. Adoro. Acho que faz imensa diferença. Gosto muito de olhos rasgados. E eu acho que as pessoas me procuram por isso. Maquilhagens luminosas, com aquele aspecto de noiva, mas com olhos rasgados e com a eyeliner. Por acaso foi super giro que há bocado estava a mostrar à Kátia o teu Instagram. E ela disse assim, ui, ui, parece-me maquilhagens da Kim Kardashian. Ah, é. Ela disse logo isso. Mas por acaso sempre foi uma coisa que me perguntaram. Ah, tu alguma vez tiveste o sonho de casar? Porquê tanto desejem casar? Eu acho que é mesmo por isso. É um conjunto de sensações no próprio dia que devem ser incríveis. E é super engraçado que eu falo com amigos que, pronto, já passaram pela experiência do casamento e dizem que é um dia que é totalmente indescritível exatamente por isso. Porque é uma felicidade, tu sentires que estás ali reunida com toda a gente e tens várias coisas a acontecer, não é? Acho que é assim a primeira vez que me vou sentir o real centro das atenções, tanto eu como o Tomás, nós até estamos um bocado nervosos por causa disso, nós não adoramos esse sentimento. Mas acho que deve ser uma experiência totalmente nova, diferente e que dificilmente teria noutra ocasião. Ah, e tens de pensar aquelas pessoas que estão ali, que gostam de ti, que estão felizes também por ti, que estávamos juntos. É um momento de festa, não é? Ah, para mim sempre foi sobre isso, nunca foi sobre assinar o papel, não é? Mas eu sempre por acaso tive esse desejo de casar. Eu sou daquelas pessoas que eu adoro experimentar mesmo, as novidades e, não sabes? É como é, e há produtos específicos que eu adoro experimentar, por exemplo, máscara, eu sou doida por máscara, completamente. Mas eu acho que a pessoa passa a vida toda à procura da melhor máscara. Completamente, é um ciclo sem fim. Exato, é tal e qual isso, passas mesmo a vida toda a experimentar máscara, para mim é isso e é o batom nude, sabes? Ah, eu por acaso já cheguei à minha fórmula perfeita, mas, sim, eu já encontrei o meu amor para a vida, literalmente, mas eu amo máscaras, máscaras, tenho várias que gosto, mas não há assim uma que eu diga, é pá, é a minha favorita, não. Estou sempre a experimentar, estou sempre à espera que me surpreenda mais um bocadinho. Eu tenho uma que é favorita do momento, que depois posso experimentar mais três ou quatro, então só ser outra favorita do momento, sabes? Tu fazes sempre, normalmente este tipo de looks, fazes com, vais fazendo camadas e é sempre sombra ou utilizas outras coisas? Não, primeiro utilizo é um lápis, agora esfumo com uma sombra, podes pôr depois um eyeliner ou uma caneta, isso tem o efeito, imagina-me. Ok. Cada eyeliner tem um acabamento diferente, ou seja, cada tipo, cada fórmula, digamos assim. Aqui, o que eu estou a fazer, eu vou fazer um degradê, porque depois quando colocamos as pestañas, percebes, portanto tens aqui vários tipos de texturas diferentes. Eu confesso que tenho um álbum no meu iPhone, que tem o meu vestido, tem o fato do Tomás e todos os elementos, as coisinhas que eu vou fazendo é tipo checklist, mesmo para... Tu vias que o fato deu? Vi, ele foi super engraçado porque eu não estava à espera, mas ele disse-me vem comigo, eu quero que sejas tu a escolher comigo o fato. Eu achei muito fofo, mas ao mesmo tempo, sinto que na noite é uma surpresa também para a noiva, mas ele quis assim e eu acho muito bem. Eu gostei imenso de fazer parte do momento, acho que foi muito, muito bonito. Tipo, quando tens uma empresa no Rob. Eu, por exemplo, o Rob, eu não resistia, disse assim, Tomás, ajuda-me só, por favor. Ah, mas o Rob, ele não vai ver porque está na preparação, não é? Sim, sim, denuncia um bocadinho, mas por outro lado eu pensei, ai, não resisti. Ele deu logo, se o Rob está assim, o vestido então, ainda estava. Eu sinto mesmo, se é para ser, é para ser em grande, senão não vale a pena. Acho que tem mesmo que refletir. Por acaso, foi algo curioso que eu senti um bocadinho na escolha do vestido, que é, havia situações em que eu pensava, ai, eu se calhar quero ir assim, ou quero fazer o vestido da melhor maneira, e depois tu pensas, este formato ou este tipo de vestido, dificilmente vou conseguir utilizar noutra ocasião, a não ser no dia do casamento. Exato. Por exemplo, um vestido mais volumoso, com uma saia mais encorpada, esse tipo de coisas, eu acho que é sempre mais difícil encaixar-as em certos registros. Porque eu, inicialmente, até idealizo uma coisa mais simples, mas depois, realmente comecei a pensar nisso, e a minha irmã disse-me, Inês, é o teu dia, vai mesmo ao alto, porque não? Sim, exato. E eu pensei, tens que fazer. Eu acho que a pessoa depois imagina, mesmo que pense, ah, vou usar noutra ocasião. Nunca vais. Não vais usar noutra ocasião. Um vestido todo branco, ou não vais usar noutra ocasião, ou é um vestido assim, tipo, um acetinado, daqueles básicos, que tu depois podes levar a uma festa, ou um cocktail, ou qualquer coisa assim, ou então não vais levar ao lado nenhum. Acho. Adoro. Olha aqui na câmera, Marta. Está incrível. Olha lá. Faz aqui o efeito do olho, bem rasgadinho. Está bem bom. Fica-te bem bem. Está incrível, esquece. Podes começar a fazer todos os dias. Ah, sim. Se chama Recruta Marta para vir cá a fazer todos os dias. Fazemos esta fórmula mágica. Adoro. Os olhos estão exatamente aquilo que tínhamos falado. Está espetacular. Eu costumo ser boa entendedora. Agora, pergunta. Se eu alguma vez conseguia fazer isto sozinha? Não conseguia. Depois faz-te muita diferença nas fotografias. Esquece. Não conseguiste, porque já tens as manias. É isso. Não ia conseguir fazer. E depois tem técnica, não é? Que eu não tenho. Não, de perto nem de longe. Mordei a minha língua. Estou a morder a minha língua neste momento. Completamente. E este é o resultado da make-up feita pela Marta. Eu estou muito feliz. Obrigada, Marta. Mesmo quando tenhas gostado. Não, adorei. Acima de tudo sinto que sou eu, mas uma fase assim melhorada, eu acho. Uma maquilhagem mais elevada. Adoro os olhos. Os olhos ficaram lindíssimos. Portanto, muito obrigada Marta. Era exatamente isto que eu tinha projetado na minha cabeça. E sem dúvida que lá está. Há pequenas coisas que dificilmente eu iria conseguir fazer sozinha. E queria também perceber do teu lado o que é que tu achaste do look. Se achas que é mesmo isto. Tendo em conta as inspirações que eu fiz. Eu adoro o look, como já tínhamos falado. É muito também o meu registro de maquiagem. Ou seja, uma pele luminosa, uns olhos assim rasgados, com eyeliner que eu gosto. Uns lábios também definidos, em tons nude. Eu acho que é muito o registro que eu gosto de fazer para a noiva. E acho que estás linda. Muito obrigada. Eu acho que casámos bem aqui os nossos santinhos, sem dúvida. Por isso, eu espero que vocês tenham gostado de seguir aqui toda a prova. E que também tenham visto um bocadinho esta parte behind the scenes. Por exemplo, quando a Marta me perguntou se o eyeliner eu queria um pouco mais puxadinho. Estes pequenos detalhes são realmente muito importantes. E a Marta mencionou isso anteriormente. Que a prova serve exatamente para isso. Para vocês poderem perceber efetivamente o que é que vocês querem no vosso dia. e também podemos comunicar de uma forma transparente com a nossa maquiadora. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande, grande beijinho. E vamos ver se no dia vai ficar assim. Igual só! Tchau!